Os próximos 10 anos Embora este livro seja sobre os ciclos realmente grandes, gostaria de focar agora na dinâmica interna deles, que será mais importante ao longo dos próximos 10 anos. Como expliquei, há ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos. Os pequenos, somando-se aos grandes, além dos solavancos não-cíclicos, e tudo junto determina o que acontece. No decorrer dos próximos 10 anos, as dinâmicas mais importantes serão o ciclo econômico de moeda e de endividamento de curto prazo, também chamado de ciclo de negócios. O ciclo político interno, o aumento dos conflitos e a redução da interdependência entre Estados Unidos e China. Ter esses ciclos em mente, pensar em como afetam uns aos outros e analisar em que ponto nos encontramos dentro deles, parece-me bastante útil para medir o timing das decisões que tomo. Como discutido no capítulo 4, o ciclo econômico de moeda e endividamento de curto prazo, consiste em períodos alternados em que bancos centrais estimulam a economia ao criar crédito e dinheiro, e então tentam desacelerá-la, reduzindo seu fluxo. Esse processo nunca funciona à perfeição, e é isso que produz excessos que levam a bolhas, falências e ao reinício do ciclo. Às vezes, outras ocorrências negativas coincidem com o processo e o acentuam. Um exemplo disso foi o 11 de setembro. Esse ciclo costuma levar cerca de oito anos, ou mais ou menos, embora seu timing seja regido menos pelo tempo transcorrido desde o último ciclo, e mais pelos efeitos dos fatores econômicos subjacentes. O nível de lentidão da economia, a quantidade e os tipos de bolhas financeiras, a força da pressão do Banco Central, o estado de vulnerabilidade tanto do mercado quanto da economia, tudo isso importa. O último ciclo se iniciou em abril de 2020, tendo o maior grau de estímulo fiscal e monetário da história. O anterior a ele teve início em 2008. A sua dose também foi gigantesca, embora bem menor. Os anteriores tiveram início em 2001, 1990, 1982, 1980, 1974, 1970, 1960, etc. O grande volume de estímulos injetados na recente desaceleração econômica, em especial os Estados Unidos. A relativa limitação da capacidade ociosa das maiores economias, em especial os Estados Unidos. Os sinais moderados a fortes da existência de bolhas e a alta sensibilidade dos mercados e da economia à taxa de juros, indicam que a próxima desaceleração econômica virá mais rápido que o normal. Estimo que em 4 anos a contar da publicação deste livro, mais ou menos, ou seja, cerca de 5 anos e meio do ponto mais baixo. Não confie cegamente no que acabei de dizer, pois tal configuração não é precisa. Será necessário monitorar os fatores que acabei de mencionar, sobretudo, até que ponto a recuperação vai afetar a inflação, quão rápido será o Banco Central na aplicação de restrições e quão fortes elas serão. Só assim, para medir melhor o timing preciso. Além disso, imagino que qualquer desaceleração seja seguida de imediato por uma rápida reversão das políticas do Banco Central, com vias ao próximo grande estímulo. Isso me deixa menos preocupado quanto ao impacto da desaceleração e mais preocupado quanto ao excesso de impressão de dinheiro e a perda do valor dele, em particular, o dinheiro vivo e as dívidas em dólares, em euros e em ienes. O que ocorrer nesse ciclo econômico vai, é claro, ser afetado pelo que ocorrer nos outros ciclos e nos solavancos ao longo do caminho, assim como este afetará os outros ciclos. O ciclo de ordem e desordem interno costuma abranger o ciclo econômico e de endividamento, porque as pessoas são menos dadas a confrontos em tempos bons do que em tempos ruins. Quando esses ciclos interagem com intensidade, isso pode levar a grandes mudanças. Nos Estados Unidos, os ciclos políticos de mudança de curto prazo se dão a cada dois anos, com eleições para o Congresso e a cada quatro anos com eleições presidenciais, com um limite de oito anos para o mandato completo de um presidente. Na China, as mudanças ocorrem a cada cinco e dez anos, com a próxima grande mudança prevista para a época da publicação da edição americana desse livro, ou seja, novembro de 2021. O mandato presidencial não tem limite. Embora seja possível olharmos para os calendários e prever um pouco do que vem pela frente, haverá muita incerteza, e algumas podem ter grande impacto. Com base em minhas estimativas, há uma chance significativa de a próxima desaceleração ocorrer junto com a eleição presidencial de 2024 nos Estados Unidos. É tradicional que o ciclo de ordem e desordem externo siga o curso dos conflitos cada vez mais acirrados, que levam a guerras. Como mencionei, os Estados Unidos e a China no momento se preparam para um aumento da intensidade nos cinco tipos de guerra. Ambos operam com planos de mais ou menos cinco anos para obter um maior grau de autossuficiência e preparo para cada guerra, o que lhes dará maior capacidade de travá-las, assim que seja improvável que qualquer um dos dois se torne dominante o suficiente para ignorar o fato intimidante da destruição mútua assegurada. Como a China vem ganhando força em relação aos Estados Unidos, isso sugere que mudanças importantes estão a caminho, nem próximas demais, nem distantes demais. Outro fator mencionado é que há um risco significativo de que estejamos nos aproximando de um conflito entre uma força irrefreável e um objeto estanque em relação à Taiwan. E aos mares da China oriental e da China meridional, a China sendo a força irrefreável em busca de mudanças no atual status de Taiwan, e os Estados Unidos o objeto estanque contrário a elas. Para além dos Estados Unidos e da China, outras nações, outras nações notariamente, a Rússia, a Índia, o Japão, a Coreia e as potências-chave da Europa e do Oriente Médio, terão papéis importantes a desempenhar nessa novela global. Tudo aponta para um próximo grande momento de risco daqui a mais ou menos cinco anos, a contar da elaboração deste texto. Para reiterar, nada é preciso no timing desses ciclos. São como temporadas de furacões barra tufões. Sabemos que é provável que ocorra em certos momentos, e por isso nos preparamos para elas. Quando tais momentos chegam, prestamos atenção nas tempestades que surgem, as monitoramos e fazemos o possível para nos manter a salvo. Embora não saibamos com exatidão quando virão e quão fortes serão, sabemos que a tendência e os fundamentos apontam para que se fortaleçam, e devemos estar preparados para tal possibilidade. Apesar de todo o trabalho analítico que faço, há muita coisa que não sabemos em oposição ao que sabemos. Embora possamos narrar com precisão a história, com o futuro acontece exatamente o contrário. Não tenho conhecimento de um único caso em que o futuro tenha sido previsto com exatidão em todos os detalhes. Para um investidor entender com precisão a história, não tem qualquer efeito prático quanto aos acertos e erros de previsão. E isso também é verdade para os não investidores, cujas decisões de vida seriam suas apostas. O que me traz ao ponto final deste capítulo, cujo tema é saber como fazer apostas com base no pressuposto de que provavelmente se vai errar muito. Lidando com o que se sabe e com o que não se sabe. Meu sucesso, seja lá qual for, deve-se mais a saber lidar com o desconhecido do que com o que sei. Apostar no futuro é apostar em probabilidades e, portanto, nada é certo, nem mesmo as probabilidades. É assim que as coisas são. Embora até aqui eu tenha repassado a você o conhecimento que acredito ter sobre o futuro com base em ponderações sobre o passado, o que desejo passar adiante e que provavelmente é mais importante. É como tomo decisões na vida e nos mercados apoiado no que não sei. Em resumo, eis o que procuro fazer. Conhecer todas as possibilidades, então pensar nas piores para encontrar formas de eliminar as intoleráveis. Identificar, eliminar o que poderia acontecer de mais inadmissível dentre as piores possibilidades é a prioridade. Isso porque o mais importante no jogo, seja o da vida ou dos mercados, é não ser eliminado dele. Aprendi nessa lição por conta do grande erro que cometi em 1982, que quase me levou à falência. Após aquela perda dolorosa, calculei quanto custariam minhas necessidades básicas e tratei de ter dinheiro guardado o suficiente para que, se o pior ocorresse, fosse suportável. Enquanto me reerguia do nada, lembro-me de calcular regularmente por quantas semanas, depois meses e por fim anos, minha família e eu ficaríamos bem, caso mais nenhum dinheiro entrasse em minha conta. Hoje possuo um portfólio para cenários de fim do mundo, capaz em manter-nos a salvo na pior das hipóteses e construo o resto a partir dele. Ao ler este livro, você provavelmente percebe que imagina uma série de piores hipóteses, entre elas depressões, desvalorizações, revoluções, guerras, pandemias, meus grandes erros, problemas de saúde e morte por diferentes causas. Meu ponto de partida é tentar me proteger de tudo isso e mais. Talvez você ache que dar tamanha tensão a eliminar a possibilidade dos piores prognósticos é deprimente e me impede de aproveitar oportunidades ao máximo. Mas, na verdade, é o contrário. Operar dessa forma é libertador e estimulante, pois saber que estou garantindo contra as piores hipóteses me dá a segurança, a liberdade e a capacidade de ir em busca de excelentes resultados. Diversificar Além de me garantir contra todas as piores hipóteses que possa imaginar, tento me garantir por meio da diversificação contra aquelas que nem imaginei. Aprendi a matemática da coisa e sou atraído a ela por instinto. Em resumo, se tenho uma série de apostas atraentes e sem relação umas com as outras, reduzo meu risco em até 80%, sem diminuir em nada minhas vantagens. Ainda que soe como a estratégia de investimentos, é, na verdade, uma antiga e testada estratégia de vida, que aplico também aos investimentos. Há um ditado chinês que diz Um coelho sábio tem três tocas, que basicamente ensina a não colocar todos os ovos numa cesta só. Esse princípio já salvou a vida de muita gente quando a situação apertou, pensar em termos de prazer em longo prazo e não em prazer imediato, para estar em melhor situação no futuro. Relacionar-me com pessoas mais inteligentes que posso Ando com as pessoas mais inteligentes que consigo encontrar, de forma a submeter minhas ideias à prova e aprender com elas. Por meio desses princípios, pude gozar de inúmeras vantagens e sofrer relativamente poucas desvantagens, e resguardei um futuro que parece cada vez mais seguro, ainda que com solavancos no caminho. Por isso, recomendo tais princípios a você, embora, como sempre digo, você seja livre para segui-los ou não. Mais uma coisa para os elaboradores de políticas, aqueles a quem se reportam e a outros que possam estar interessados. Use os indicadores que lhe mostrei ou aproveite as estatísticas e, com elas, construa suas próprias, no intuito de 1. Medir a saúde de seu país e outros nos quais esteja interessado. 2. Entender está melhorando ou piorando. E de que forma? E 3. Fazer mudança nos determinantes para garantir um futuro melhor. É isso. Sinto agora de ter feito tudo isso, me conferiu a devida compreensão das possibilidades, tanto das piores hipóteses, quanto das oportunidades, e um plano testado ao longo do tempo para lidar bem com elas. Neste livro e em economicprincipal.org, creio também ter transmitido adequadamente a você tudo de mais importante que sei acerca de como as lições do passado podem ajudá-lo a lidar com o futuro. Espero que tais lições lhes sejam úteis. Pretendo desenvolvê-las mais para torná-las melhores. Espero que possamos fazê-los juntos. Que a força da evolução esteja com você. Assim, o livro foi concluído. Convido a você que acompanhou até agora para se inscrever no canal e deixar seu like. Também peço que nos comentários deixem sugestões para próximas leituras. Agradeço a todos e um forte abraço. Agradeço a todos e um forte abraço.